Olá queridos seguidores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal antes de passar para o vídeo. Desejamos que você se divirta com nossas análises de notícias de revistas. A tão esperada confissão de Alil Ibrahim finalmente chegou. Não posso cometer o mesmo erro desta vez, diz ele e afirma que está feliz em contar a Slau o que aconteceu. Um apoio inesperado nos dias difíceis de Sla Turcolu veio de Alil Ibrahim Seyan. Suas declarações e a reação de Sla Turcolu surpreenderam a todos. Agora, sente-se e nos observe com atenção. Tenha certeza de que essa notícia o surpreenderá. Assista ao nosso vídeo até o final para saber os detalhes da notícia. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar nosso vídeo. Estamos aqui para você e nosso objetivo é trazer as últimas notícias o mais rápido possível. Você verá que estamos nos esforçando muito nesse processo. Por favor, não nos deixe sozinhos nesse processo. Agradecemos antecipadamente por todo o seu apoio. Nós os amamos muito. Vamos aos detalhes da notícia. Sla Turcolu e Dolkan Gungor não se gostam muito na série e em suas vidas particulares. Depois de serem amantes por um curto período, eles começaram a perturbar a paz no set e especialmente o assédio moral aplicado por Feiza Sivelek e Dolkan Gungor a Sla foi criticado pelo público. Sla Turcolu está tendo dificuldades para manter o silêncio e está pensando em deixar a série. O público reage de forma semelhante à série Stravair e Sorbet e se pergunta quando os roteiristas voltarão desse erro. O apoio de Alil Ibrahim Seyan a Sla Turcolu enfatizou a importância da amizade e da solidariedade, referindo-se à tensão e às discussões no set. Sla é nosso colega e é um grande prazer trabalhar com ele. Apoiar um ao outro em momentos difíceis afeta positivamente a atmosfera no set, disse Alil Ibrahim. O desempenho e o profissionalismo de Sla Turcolu ajudaram a aliviar a tensão no set. No entanto, a reação de Sla ao apoio de Alil Ibrahim Seyan foi uma questão de curiosidade. Sla preferiu permanecer em silêncio nas mídias sociais sobre esse assunto, mas disse em uma declaração à imprensa, as pessoas devem apoiar umas às outras, especialmente os colegas que trabalham no mesmo projeto. Nesses dias difíceis, a importância da amizade se torna ainda mais evidente, disse ele. A tensão entre Sla Turcolu e Doukan Gungor se aprofundou com os acontecimentos dos últimos dias. As acusações de assédio moral e as inconsistências de caráter no set perturbaram o público e as decisões tomadas pelos roteiristas começaram a afetar negativamente o interesse pela série. Sla Turcolu quer pôr um fim a essa situação e o público espera aprender com os erros cometidos e rever as mudanças negativas no roteiro. Esses eventos mostram como as relações profissionais e humanas são sensíveis na televisão. Esperamos que a equipe do Stravair e Sorbet possa superar esse processo difícil e oferecer ao público uma experiência de série mais agradável e de qualidade. O que você pensa sobre isso? Suas opiniões são valiosas para nós. Nosso objetivo é trazer a você as notícias mais precisas e atualizadas o mais rápido possível. Fique atento às atualizações a cada momento. Obrigado por reservar um tempo para analisar nosso conteúdo. Agradecemos seu convite e lemos seus pensamentos com atenção. Vejo você nos comentários. Compartilhe suas ideias conosco. Por enquanto nos vemos em nossa próxima avaliação. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar nosso vídeo com seus amigos.